Eu queria antes perguntar aqui com todo o amor e carinho ao Zé ele falou que tá convencido tá convencido da qualidade do nosso sistema eleitoral? Estou depois disso? Com duas mil com o mesmo número de patrimônio você tá convencido? Como é que fiscaliza essas zonas? O número de o número de patrimônio tem que ser explicado eu não estou convencido da lisura e da seriedade do sistema eleitoral norte-americano, mas o brasileiro eu estou. Mas como que você tá convencido com se você tá acabando de dizer que o número, com o mesmo número de patrimônio isso tem que ser verificado? Eu fico confuso mas não foi comprovado Não, não. Então eu vou te explicar direitinho então eu vou te explicar direitinho o, 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 não, você tá confuso eu vou te desconfusar olha só, é se houve fraude é só comprovar fraude nunca na história da, da, do, das urnas brasileiras houve comprovação de fraude nunca ninguém nunca não, não há essas urnas elas foram foram milimetricamente avaliadas e, e por por vários partidos políticos e dessa vez muito mais agora, é, é mais uma vez parece incoerência mas eu acho que tem que convencer e não está conseguindo convencer eu acho, Paulo inclusive, que tem que partir para o celular reconhecimento facial e voto no celular tem que ir pra frente a vida tem que ir pra frente eu nem quero entrar nesse negócio do celular isso é outra história mas assim você tem razão as urnas foram minuciosamente inspecionadas e a conclusão da inspeção está no relatório das forças armadas de quem melhor fez uma inspeção de fato isso e o que que diz o relatório que eles não tiveram acesso completo pra fazer a a verificação minuciosa que você acabou de dizer que eles não conseguiram verificar o código fonte que não conseguem não conseguiram verificar o acesso externo à compilação que foi feita no momento no momento da compilação e agora nessa análise que nem é tão minuciosa assim que o número de patrimônio é o mesmo o Paulo se você quiser muito o Paulo eles nem sabem eles nem sabem se o código fonte eles nem sabem os militares o pessoal os técnicos competentíssimos da guerra cibernética eles nem sabem se o código fonte que eles analisaram é o mesmo código fonte das urnas pra você ter uma ideia o que eu estou tentando te dizer é que só a desconfiança só assim mas mas se você desconfiar do Banco Central na emissão de 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 moeda você tem que controlar que houve alguém imprimindo moeda em casa não é o oposto Zé é o oposto não houve fraude é o oposto as instituições é que precisam mostrar a sua lisura nós não como é que você vai comprovar a fraude em um sistema que você não consegue inspecionar então eu tranco alguma mulher dentro de um quarto fechado espanco ela mato ela e falo assim fecho a porta e falo não não dá pra verificar que houve homicídio porque eu estou com a porta trancada eles não respondem olha só Zé hoje de manhã a gente estava no grupo dos pingos eu vou abrir aqui entre faz o corpo e descobre tudo através das marcas no corpo nós estávamos aqui Zé hoje no grupo do programa pedindo pro jornalismo da Jovem Pan fazer apuração a respeito dos vídeos do vídeo dos caminhões descarregando as urnas em massa que foi filmada e que saíram na internet e aí a nossa reportagem o nosso jornalismo estava tentando entrar em contato no TSE e você está no grupo ele dizendo olha ninguém no TSE responde como é que dá pra confiar nos caras que não dão resposta a emissora o programa que é líder de audiência mas como você queria mas como você queria que essas urnas fossem transportadas não não estou nem entrando no mérito Zé eu estou dizendo o seguinte jornalismo tenta apurar os caras não dão transparência nenhuma não dá pra estar convencido com esse sistema não dá se a tese não dá pra ao mesmo tempo as duas coisas serem verdades se a tese do Valdemar estiver correta não tem como estar convencido do sistema porque se todas as urnas tem o mesmo número de registro é uma esculhambação completa se você assistir a live que eu fiz com o coronel Márcio Amaro onde ele detalha o relatório das forças armadas você vai sair totalmente desconvencido da lisura desse problema desse sistema eleitoral eu tenho dúvidas eu tenho dúvidas porque o que acontece se o pedido tinha que seguir o rumo da Alemanha onde você acha que teve fraude aonde está a fraude aonde está a fraude aonde está a fraude a fraude está no sistema ser inverificado a fraude está na incapacidade da população verificar o sistema isso é fraude ter ser se existe um sistema de eleição que a população não tem como verificar a legalidade e um grupo o mesmo grupo que janta em Nova Iorque com o advogado Lula o mesmo grupo que soltou Lula conduz o processo eleitoral e esse processo é inverificado isso é fraudulento por si só independente você tem disso se houve alteração que pra mim houve basta ver a live do argentino eu estudei matemática o suficiente pra saber que não há condições aquilo estatisticamente se sustentar e o que é pior a autoridade que é o meu ponto nessa história que deveria explicar a população aquilo não explica o que eles falam perdeu o maré aceita que dói menos não é o que o drama é o o o O que é isso?